Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Colina Sorriso, visitando, trazendo pra vocês um sobrado triplex. Aqui na frente vocês puderam ver que tem duas vagas de estacionamento aqui embaixo, uma coberta, uma descoberta. O sobrado ele fica sem mobiliado, então os móveis fixos, né? Olha que legal gente, a sala aqui. Aqui está, bastante espelhos, decoração, mesa de jantar aqui também. Aqui a gente tem um lavabo de apoio, olha só, que legal que tá, a cuba sobreposta, já todo feitinho também. A cozinha pronta, então a gente já tem detalhe aqui da cozinha, olha só que legal. E essa parte aqui, que é a parte do churrasco, né? A gente tem um espaço bem legal aqui com bancada e aí com disposição da churrasqueira aqui. Na parte do fundo a gente tem um lugar onde fica, né, o gás e também é um espaço pra poder guardar, né? A gente tem muita coisa aí pra guardar sempre. Então é um espaço que é interessante pra guardar sempre as coisas que a gente tem aí que não fica dentro do imóvel. Agora a gente vai então pra parte de cima, que são a parte dos dormitórios. A gente vai surpreender lá, é bem bacana a parte de cima na parte íntima lá. Aqui no segundo pavimento, então, nós temos dois dormitórios. Aqui é uma suíte na realidade, que hoje ela é um escritório. Banheiro pronto, né, suíte. E olha que legal, gente, surpreendente. Foi feito aqui um deck de madeira. O proprietário, o antigo proprietário, fez um salão de jogos aqui. Bem legal, com vidro ali, uma parte bem legal do imóvel. Agora vamos pra parte de trás, que seria um outro dormitório. Bem interessante também. Esse não é suíte, esse é um dormitório, né? Olha que legal, gente. E surpreendente o que o proprietário fez aqui, ó. Ele criou um deckzinho, um espaço, com uma piscina aqui atrás. Olha o solzão que bate aqui, né? E criou esse espaço aqui pra trazer os amigos, enfim, né? Tinha uma área de churrasqueira aqui, nesse espaço. E no terceiro pavimento daí, nós temos mais uma suíte. Então, a gente vai aqui no terceiro pavimento pra conhecer também. Tem mais uma suíte com banheiro pronto. Se você tiver interesse nesse imóvel, quer saber mais informações, pode entrar em contato aqui comigo. Vou deixar o telefone aqui embaixo do vídeo. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau!